É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem está aqui no plantão central na tarde deste domingo. Após uma confusão envolvendo vizinhos, moradores lá do residencial Bela Vista, o caso veio parar aqui na Cheirosa, na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Aqui está a vítima, essa mulher, que segundo ela, por muito pouco aí, o seu pescoço não foi cortado lá. Segundo essas seriam as informações. Como foi que aconteceu tudo isso, senhora? Eu vim da casa da minha irmã para a minha casa. Cheguei lá, o rapaz estava apenando um papagaio com linha de cerol. Aí eu cheguei, ainda bem que eu estava devagarzinho na minha moto. Aí foi quando eu senti algo cortando o meu pescoço. Peguei, puxei assim com a mão para não pegar no meu pescoço. Ainda bem que eu tenho essa mania de frear no pé, eu freiei. Aí eu disse para o rapaz, filho, não faça isso porque mata alguém. Eu disse, Jesus te ama. Ele veio com ignorância. Aquela ignorância toda. Mas eu continuava dizendo para ele, Jesus te ama. Entrei para a minha casa, não sou mulher de confusão. Ele sabe, meus vizinhos sabem que eu não sou mulher de confusão. A pessoa, isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que eu estou aqui, para não acontecer o que aconteceu comigo. Está entendendo? Foi uma linha de cerol, ele brincando de papagaio. Isso daí é crime, isso daí é crime. É que não pode usar esse negócio aqui, pode matar alguém. Isso aí aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer vizinho. Essa lesão aí é da linha? É, porque eu tomei um remédio, senão eu ia ficar, estava inchando. Aí eu tomei um remédio e passei uma pomada. Vocês estão vendo aí o que aconteceu. E essa confusão lá, ele é seu vizinho? É meu vizinho. Aí eu falei para minha irmã, está entendendo? Aí minha irmã falou, está entendendo? Eu não sou mulher de confusão, entre caladinha e caladinha fiquei. Eu sou conhecida como irmã Célia lá, no meu bairro. Obrigada aqui a irmã Célia. Nesse exato momento, o rapaz aqui está sendo apresentado na delegacia para ele se explicar aqui para o delegado plantonista. Tentar conversar aqui com ele. Procede essa informação que você estava lá empenando papagaio, curtou ela, foi isso? A culpa não foi minha não, deixei a linha, foi com o moleque. Ele estava enrolando, eu fui, estava lá para baixo. Aí na hora que eu fui ver se o menino estava enrolando a linha, ela passou na moto, nem sabia que o menino tinha deixado a linha lá no chão. Aí na hora que eu fui ver, ela estava quebrando a linha lá. Aí eu fiquei com raiva também, fiquei com raiva. Eu pensava que o menino tinha enrolado a minha linha, a culpa não foi minha não. Mas tem cerol na sua linha? Tinha, tinha cerol. Quanto tempo você teria colocado? Hoje mesmo, botei. Botou para justamente brincar lá, até um querer derrubar a pipa do outro, né? É. Aí minha pipa enganchou ali, eu fui tirar no comércio que estava enganchado ali. Eu nem sabia que o menino tinha deixado a linha lá. Eu mandei ele enrolar. Aí na hora que eu deixei lá, aí o menino saiu, eu pensava que ele tinha enrolado. Eu vi só ela passando de moto. Aí eu pensava que não tinha pegado no pescoço dela, não. Eu vi só a linha no pescoço dela. E agora, como é que vai ficar a situação de vocês aí? Vocês vizinhos? Não sei, não. Essa briga, né? Já foi detido alguma vez? Não. Primeira vez, né? Trabalha de quê? De vez aí que eu faço um trampo de pedreiro. Pedreiro, é? É. Como é seu nome? Vitor. Vitor de quê? Davi de Oliveira. Condicito acumulado? É. Condicito acumulado? Não, não. Tem algum apelido? Tenho. Como? Pinicão. Pinicão? Por que esse apelido de Pinicão? Não sei, não. Os caras que me botaram esse apelido. Apelido pequeno, né? É. O Pinicão está sendo apresentado no plantão central, uma brincadeira que por muito pouco não acabou matando essa senhora lá no residencial Bela Vista, já no início da tarde deste domingo. Tudo isso sendo apresentado aqui para o delegado plantonista, a guarnição aí no comando do sargento Vandir, juntamente com o PM Marcelo, aqui no plantão central. A vítima, em contato via telefone com o Copom, nos repassaram que havia lá uma briga entre vizinhos e que o motivo teria sido um jovem que estava empinando o papagaio e lá a linha tinha esse cerol, né? E ela passou de motocicleta, enganchou no pescoço e quase ela perde ali a vida, porque já existe em alguns casos, pessoas que perderam a vida devido a esse tipo de brincadeira da juventude. E é muito importante se frisar que quem quiser brincar com a pipa, procura um local adequado e que a linha não tenha cerol, o que pode causar um acidente aí e a pessoa vir a óbito. Apenas por causa de uma brincadeira e é legal, mas tem que ter cuidado.